É que eu ando de pé atrás com esse negócio de amores. Levei umas invertidas por aí. É mesmo? De quem? Com licença, doutor Paulo, tem uma moça aí fora querendo lhe falar. Tá, vamos entrar por cima. Oi. Olá. Oi, tudo bem? Como vai? Tô saindo. Ah, por favor, eu não queria atrapalhar. Não, eu tô atrapalhada. Eu espero que não seja outra invertida. Ela podia ter ficado. É uma... visita social? Não. Claro que não. Por que que saudade de você? Eu tô... magoado com você. Eu não vim aqui pra te pedir desculpas. Eu só queria que você me entendesse. Todo mundo me pede isso. Muito bem, quando é que alguém vai me entender? Você é forte. Ah, sou não. Faço força, mas não sou. Pelo menos você é bem mais forte do que eu. Tô tentando resolver minha cabeça, Paulo. Sou lenta, preciso ir devagar. Você precisa... acabar com os seus fantasmas. Preciso. Foi por isso que eu vim até aqui. Você vem comigo? Onde? Digamos que eu vá começar a caçar os meus fantasmas. Tá bem? É importante pra você que eu vá? É assim, muito. Tá bom. Só que antes... Que me queira antes Como um dia eu te quis Sem razão Dona Ângela, entra. Com licença. Por favor. Fica à vontade, senta. Doutor Paulo, tomando. Tudo bem? Paulo, eu pedi que você viesse comigo porque eu não quero mais tratar desses assuntos sem você por perto. Bom, eu nunca cobrei nada de você. Sou eu quem fica Me cobrindo. Tomás, você sabe do João? Sabe por onde ele anda? Dona Ângela, sinceramente, eu não sei. Deve ter saído do Brasil Nessa altura, deve ter até cruzado a fronteira. Isso é verdade? Porque eu mentiria pra senhora? Claro. Por que você ia mentir pra mim? Eu realmente não sei nada sobre o João. Se soubesse, você me diria? Eu não sei nada, dona Ângela. Sinceramente, eu não sei nada. Olha, eu vou fazer um cafezinho, tá bom? Vocês fiquem à vontade aí, tá? Dá licença. Por que isso, Anja? Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho que enfrentar esse medo de uma vez por todas. Eu tenho medo dessa fazenda, medo do Tomás. Do João? É. Medo do João, sim. Tenho medo dele voltar. Você acredita que eu nunca perguntei ao Tomás se ele sabia do João, por onde ele andava? Bom, mas agora fez. Fiz. Não adiantou muita coisa, né? Mas eu me sinto bem mais leve, sabia? Eu também. Por que você? Por saber que ele está bem longe daqui. Aqui. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Tchau, tchau.